Não, mas é porque não respira bem, dorme de boquinha aberta e não oxigena bem a região. Então tudo que você fizer de uma certa forma, não parte no seu organismo, sua saúde. Você ficou doente, você teve um resfriado, você não teve pneumonia, você tem alergia, você não dorme bem, você se alimenta bem, isso vai desacelerar o leite. Oh meu Deus, eu quero agora cuidar dos meus cabelos, Fernando, pelo amor de Deus, eu preciso de Nutri-Rébico, todos os dias eu acordo e tomo Nutri-Rébico, eu almoço e tomo Nutri-Rébico, eu preciso para manter a vida.